Vamos lá ao vivo agora com o Neto Mota, que está com a gente informações sobre uma fiscalização, inclusive, do Procon Alagoas. A Maria Marcel está com a gente, nas praias do Gunga e também no Mirante da Sereia, para coibir e orientar, inclusive, se necessário, multar empresas que fazem esse tipo de transporte, de turismo também. A operação já aconteceu, né, Maria? Mas é claro que o Procon, sempre atento, continua recebendo algum tipo de denúncia, algum tipo de reclamação, afinal, a gente não pode explorar os nossos turistas, para que eles possam voltar, não é verdade, Maria? Verdade, Edson, como você falou aí, eu também queria, sonha aí com um cruzeiro desses, mas no meu caso, tem que multiplicar por cinco, então, vai demorar um bocadinho aí, só se pegar uma promoção muito boa. Agora, você falava sobre essas pessoas, né, esses turistas que descem, passam poucas horas na capital e ficam com aquele gostinho para voltar. Agora, para voltar, esses turistas também têm que ter uma boa impressão. E é sobre isso que a gente vai falar com o Procon Alagoas, né, muitas vezes, né, estabelecimentos e até prestadores de serviço acabam cobrando preços absurdos só porque sabem que é turista, o que não pode, né? Aqui do meu lado está o Daniel Sampaio, que é presidente do Procon Alagoas, para falar um pouquinho sobre essa situação que realmente preocupa e tem essa ação do Procon, que já está sendo a ação verão. Boa tarde. Boa tarde. Essa operação visa oferecer segurança para os turistas e para os nativos também. Então, essa operação vai se estender até janeiro e a gente conta com a participação, com a interação dos consumidores, que é muito importante e já tem uma lei que prevê que tem que ter um guia nessas empresas de transporte para deslocar os turistas. Então, houve já um alto de infração e acaba que essa fiscalização repercute e outras empresas acabam sabendo que, se não trabalhar da maneira correta, o Procon de Alagoas vai ter que aplicar as penalidades cabíveis. O Procon tem recebido também denúncias em relação à cobrança de preços abusivos por bares e restaurantes? Então, a gente vem recebendo algumas denúncias, inclusive de consumação mínima, que é considerado uma taxa abusiva, uma venda casada, inclusive já estamos fazendo fiscalizações nesse primeiro momento de forma educativa, para que a gente oriente, para que a gente converse na base do diálogo, as impases, os bares, os restaurantes trabalhem da maneira correta. Mas, se as denúncias persistirem, aí sim a gente vai ter que aplicar as meras multas ou até a eternidade. A gente pode até fechar o local que não estiver trabalhando de maneira correta. Essas ações de fiscalização ocorreram em que praias, em que localidade? No primeiro momento foi na Praia do Gunga e no Mirante da Sereia, mas também vamos fazer na capital e em alguns locais que a gente não pode divulgar, até por questão de estratégia de fiscalização, mas a gente tem que garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados, e tanto para os turistas, como também para os que residem aqui em Alagoas. Muitas pessoas acabam não indo para esses locais, sabendo que os preços estão exagerados. Então, por isso que é muito importante a gente divulgar o nosso WhatsApp, o número é 98876-8297, e é muito importante, eu até considero que o nosso principal fiscal são os próprios consumidores, porque eles, quando verificarem qualquer conduta abusiva, eles têm que nos acionar, estamos com a nossa equipe à inteira disposição da comunidade para coibir os abusos e fazer com que todos os turistas retornem para o estado de Alagoas. E a superação dura o verão todo? Dura o verão todo, né? Dezembro e janeiro, a gente vai percorrer os principais pontos turísticos para que a gente consiga, de fato, fazer uma prevenção, mas nos casos de abusos, aplicar o que a lei determina. Obrigada, então, pelas informações. Um trabalho importante que é realizado pelo PROCON Alagoas justamente para coibir essas condutas abusivas e também garantir que o consumidor tenha o tratamento adequado, principalmente quando vai para um passeio turístico, vai visitar alguma outra localidade. Agora, os estabelecimentos e prestadores de serviço também têm que ter isso em mente. Não é olhando para a cara da pessoa e dizer, não, esse aí deve ser turista, então vou cobrar valor X. Não, esse daqui é da casa, então o valor Y não é assim que funciona. A gente entende que é uma época em que todo mundo ganha um dinheirinho a mais, mas tem que ser o preço justo. Para que a gente possa oferecer também um serviço de qualidade, voltem também outras vezes. É com você, Edson. Perfeito, Maria. É importante o que falou o diretor do PROCON Alagoas, que a gente tem que ter consciência, exatamente o próprio empresário, o ambulante, tem que ter a consciência de que para o cliente voltar, ele tem que estar satisfeito com o produto, com o serviço e com o preço. Não adianta você cobrar, é um absurdo, diz que estão cobrando, inclusive, Maria, a gente perdeu o sinal da Maria, mas eu acho que era importante passar para o diretor do PROCON, até para, de repente, organizar aí uma fiscalização na orla da praia mesmo, nas barraquinhas, parece que tem gente cobrando 150 reais por duas cadeiras e um guarda-sol. Não existe? Não existe isso, gente? Não existe 150 reais para você sentar e tomar banho de sol? Misericórdia! Não existe, né? Então é abusivo, é preço abusivo, não existe isso. Ah, mas o guarda-chuva é meu, a sombrinha é minha, eu estou ali fazendo... Sim, mas 150 reais, meu amigo. Cobre 20, cobre 30 reais, beleza? Você vai usar, é para comprar o guarda-chuva, é para levar ou levar para casa, hein? Se for para levar para casa as duas sombrinhas... Isso não existe! É, não existe! Se for para levar para casa as duas sombrinhas e o guarda-chuva, 150, tá bom! Agora, só para usar e depois ir embora e ficar lá, não existe, né? É realmente abusivo. Seria interessante, talvez até o PROCON já tenha esse tipo de fiscalização, você está vendo algumas fotos da fiscalização que foi feita, fazer também na orla. Então, você ambulante, você comerciante, preste atenção, né? Para o cliente voltar, para ser bem atendido, não é? Para que ele possa falar bem, né? Do seu serviço, da visita, do turismo aqui no Estado, não pratique preço abusivo. Porque cliente que encontra, exatamente, um serviço que explora, ele não volta. E o pior, vai falar mal do destino como um todo, ó! Não vá para Maceió, não! Que lá o pessoal cobra 150 reais em duas cadeiras e um guarda-sol, não é? Não é feio? É feio para a gente e é ruim para o nosso turismo.